Fala galera do QueTips, eu sou a Bianca Almeida e hoje eu trouxe o Redmi Note 12 Pro versus o Galaxy S20 FE. Qual será que é o melhor, qual será que compensa mais você comprar em 2023? Nesse vídeo eu vou tentar te ajudar a descobrir isso. O Galaxy S20 FE é um celular que muita gente investiu nos anos que passaram e ainda tem gente procurando neste ano. Quando esse vídeo tá saindo agora em 2023, ele tá sendo vendido na fecha de R$2.100 a R$2.200. Então ele não tá tão barato quanto ele era antes, né? Ele já foi vendido na fecha de R$1.500, R$1.700 e era o tempo que ele era o maior custo-benefício. Então ele compensava demais mesmo você comprar por entregar muito e custar muito pouco. Mas mesmo assim tem gente procurando ele por R$2.000 e eu super não me arrependo de ter garantido o meu. E a gente vai comparar com o Redmi Note 12 Pro, né? Que é um lançamento da Xiaomi, um celular que tá sendo vendido aí na faixa de R$2.300, R$2.500 mais ou menos. Mas é porque é um lançamento, mas eu imagino que o preço dele vai cair, né? E que ele vai custar aí na faixa de R$1.700 mais ou menos, porque é o preço que compensa pelo que ele oferece, né? No design os dois são super bonitos, né? Mas é claro que o Xiaomi é mais elaborado, né? Tem uma traseira um pouco mais premium, né? Meio fosca, meio espelhada, mais quadradinha também, que deixa todo o charme nele. Tem um conjunto com três lentes traseiras, tecnologia 5G. Aqui é o botão Power, que também é o nosso impressão de digital. A gente também tem um botãozinho de volume, sensores e também temos saída de áudio, entrada pra fone de ouvido, infravermelho, que é muito legal. E a gente também tem aqui o nosso carregador, que é USB tipo C, microfone e saída de áudio e entradinha aqui pra colocar os seus chips. E ele tem uma telinha muito boa também, é uma telinha de 6.67 polegadas, se eu não me engano. Então é uma tela grande pra caramba. E aqui no Samsung a gente já tem um design um pouco mais simples, né? Uma traseira inteira fosca, lisa mesmo, de plástico. Um conjunto com três lentes traseiras, mas mesmo assim ele não deixa de ser muito bonito. Nessa cor não dá pra ver os detalhes que ele tem, mas aqui na lateral ele tem umas divisórias entre materiais, né? Que deixa todo o charme nele também. Aqui botão Power, botão de volume. Aqui em cima, que é a nossa saídinha de chips aqui, né? Pra gente colocar chip, cartão de memória, essas coisas. Aqui tem saída de áudio, entrada pra carregamento rápido. E também saída de som. Os dois tem saída de som em cima e embaixo do celular. Então em qualidade sonora, pra você assistir ou jogar, vai ter uma qualidade show de bola. É mais conhecido como um som estéreo, né? O som estéreo é quando sai som por dois lados do celular, que é o caso deles dois. Embaixo em cima, então em qualidade sonora, os dois não se saem muito bem. O Galaxy S20 FE, ele tem impressão de digital na tela. Vamos desbloquear que eu acabei de ligar o meu. Ó, funciona super bem, tem uma precisão bem legal, então... E ele tem uma tela grande também, é de 6.5 polegadas. É claro que a tela do Xiaomi é um pouquinho maior. E as duas tecnologias de tela são super parecidas. No Xiaomi a gente tem uma tela AMOLED e no Samsung uma tela Super AMOLED. Não tem diferença nenhuma da tela AMOLED pra Super AMOLED na teoria. Porque as telinhas tem economia de bateria, porque imagina só, dentro dessas duas telas a gente tem pixels que funcionam individualmente. Então são várias luzinhas acesas dentro dessas telas. Então se elas funcionam individualmente, aonde tá com cores tá aceso e aonde tá preto tá apagado. É basicamente isso. Então você tem economia de bateria nessas duas telas e também a qualidade de imagem é muito boa. Então é basicamente isso que você tem que entender sobre a tela AMOLED e Super AMOLED. Uma coisa que é bem interessante também pra ajudar a economizar ainda mais bateria é você vir nas configurações de visor e deixar sempre no tema escuro ou modo escuro. Porque aí seu celular ele vai economizar muito mais ainda a bateria. Entre aí no seu WhatsApp ou Instagram, você vai ver que o fundo Facebook também vai ficar tudo escurinho ao invés de tá branco. Então vai ter muito mais durabilidade de bateria e também eu acho que fica mais premium também o celular. Em fluidez, resposta de toque, as duas telinhas são de 120 Hz, então vai ter a mesma resposta de toque. A única diferença nessas telas vai ser que o S20 FE tenha impressão digital. Só isso. De resto, as duas telas são a mesma coisa. E a gente vai testar os processadores dele jogando um pouquinho. Primeiro a gente vai testar o processador do Redmi Note 12 Pro. E a gente vai jogar Coffee Duty, que é um jogo que exige bastante do processador desses celulares. A gente tem a opção de jogar com a taxa de quadros até na máxima. Mas a gente vai jogar tudo na muito alta porque a qualidade gráfica fica na baixa quando a gente tá no máximo na taxa de quadros. Então vamos jogar com tudo no máximo. O processador dele é um processador muito bom. Rodalizo qualquer tipo de aplicativo ao jogo e com gráficos altos, assim como você viu. O processador que ele tem aqui é o Dimensity 1080, que é um processador muito bom da MediaTek. E ele vem com 8 de memória RAM. É um processador tão bom quanto o processador do Galaxy S20 FE. E o som estéreo dele também tem uma qualidade bem alta, sensacional. Então esse processador, como eu falei, é tão bom quanto o processador do S20 FE, como você tá acompanhando e vendo aí. Ele vai rodar liso, jogos pesados e os gráficos dessa tela também é sensacional. Agora a gente vai jogar um pouquinho no S20 FE, o mesmo jogo. Vamos aqui em áudios e gráficos. E se eu não me engano a gente vai jogar... É, a gente vai jogar com a mesma... Na verdade aqui a gente consegue jogar com uma qualidade mais alta, né? Com tudo no muito alto. Porque você lembra que ali no Redmi Note 12 Pro, pra gente jogar no máximo na taxa de quadros, a qualidade gráfica tem que ser na baixa. Então e aqui a gente consegue jogar com tudo no máximo. Esse processador aqui do S20 FE é um pouco melhor do que o Redmi Note 12 Pro. Como vocês viram, vai rodar do mesmo jeito. Na prática não tem diferença nenhuma, até porque a fluidez da tela é exatamente a mesma coisa. E ele vem com o processador da Snapdragon 865 e esse daqui que eu tenho é com 6 de memória RAM. A diferença em processador não é tão grande assim. Pra você entender melhor, a gente sempre faz o teste no AnTuTu Benchmark e mede a pontuação. Quanto mais alta for, melhor é o processador. Pra você ter uma ideia, o Redmi Note 12 Pro bate cerca de 538 mil pontos. E o S20 FE 634 mil pontos. Então tá vendo que a diferença não é muito grande? O que vai diferenciar vai ser os gráficos que você vai jogar. Não é que no Redmi Note 12 não vai rodar, vai rodar do mesmo jeito. Só o que vai diferenciar vai ser os gráficos do jogo. Que no S20 FE você pode jogar com uma qualidade gráfica mais alta do que você jogaria aqui no Xiaomi. Outra coisa que é bem importante também pras pessoas que gostam de jogar, na verdade pra todo mundo, é ter uma bateria grande. O Xiaomi tem uma bateria maior. A bateria dele é de 5000 mAh, que é uma bateria gigantesca. Ela dura o dia inteirinho, mesmo que você não tenha um uso maneirado. Por exemplo, eu mexo no celular o dia inteiro, eu jogo o mesmo dia inteiro, a bateria dele vai aguentar. Do S20 FE não é tão grande assim. É de 4500 mAh, então a gente tem umas horinhas a mais ainda aqui no Xiaomi. Outra coisa que é importante, tem gente que não liga tanto pra processador e se interessam mais nas câmeras. E eu acho que o S20 FE tem um conjunto de câmeras mais elaborados do que o Xiaomi. Mas se você já tá até aqui, já deixa o seu like. E também se você quiser garantir o seu smartphone novo, eu vou deixar o link na descrição pra você pagar barato no seu. A câmera padrão do Redmi Note 12 é de 50 megapixels. E do S20 FE é de 12 megapixels. A gente tem uma lente grande-angular de 8 no Xiaomi e uma grande-angular de 12 no Samsung. E a gente tem uma lente macro de 2 no Xiaomi e uma lente telephoto de 8 no Samsung. A câmera de selfie do Samsung é de 32 e do Xiaomi é de 16 megapixels. Deixe aí nos comentários qual dessas duas câmeras que você gostou mais. Eu particularmente gosto mais da câmera do Samsung. E nesse comparativo, como os dois estão na mesma faixa de preço, eu acho que o S20 FE acaba sendo um custo-benefício maior, tanto em câmeras, em processador. E mais um recurso que ele tem é o IP68. Ele tem a máxima proteção contra água e poeira. Então ele tem essa enorme certificação que ajuda demais, né? Caso você mole o seu celular. É claro que mesmo sendo a máxima, ela tem umas restrições. Se eu não me engano, é um metro de profundidade por 30 minutos que pode ficar. Eu não tenho 30 minutos, não, 30 segundos. Sei lá. Você tem que pesquisar bem. Aí você vê, porque também você não vai mergulhar e ficar o dia inteiro nadando com o S20 FE. E que provavelmente ele também não vai aguentar. Então você pode tomar cuidado, mas também, né? Tem essa certificação que ajuda demais, sabe? Você sabendo que ele não vai estragar mesmo. Deixe nos comentários qual dos dois que você prefere. Se você gostou desse vídeo e quer garantir o seu, o link tá aí na descrição. Deixe o like. Eu sou a Bianca Almeida e até o próximo vídeo. Tchau.